Oi, eu sou a Larissa Bereza e eu vim aqui no festival Estar Bem para ler um poema da poetisa brasileira que eu adoro, a Cora Carolina. E o nome do poema é Saber Viver. Eu não sei. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas... Eu sei que nada tem sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. E para isso, basta ser. Ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que sacia e o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. Isso é o que torna a vida nem curta, nem longa demais, mas que a torna intensa, verdadeira e pura. Enquanto durar.